Zona de ação. Cidade. 13 milhões de habitantes. São Paulo. Zona norte, zona sul, zona leste, zona oeste, centro. Começamos com a revolução não será televisionada e a frente 3 de fevereiro na Zona Sul. Cemitério São Luís. Maior cemitério da Zona Sul paulistana. Jovens mortos, todo dia enterrados. Na sua grande maioria entre 14 e 24 anos. Assassinados. O que esperar de um país que mata a sua população na idade mais ativa? E o que eu tenho com isso? E o que você tem com isso? Estrada do Campo Limpo. Capão Redondo. Como é viver na Zona Sul? Tem um pouco do lado da moeda. É bom, né? Pelo cotidiano, na vida, mas pelo outro lado é um pouquinho lento. Bom, né? Mas muitas brigas, muitas saudades. Então é meio complicado viver. Viver na Zona Sul é, sei lá, meio difícil e ao tempo também legal. É muita violência aqui. Zona Sul, o baú é louco. É, violência em salões, festas, em bares. Ação policial, em que sentido? Como que ela atua, né? É, na verdade, muito fraco, muito devagar. É rigoroso. É rigoroso. Os caras pegam, batem, maltratam, sem direito nenhum. Os caras que só nos lançou, acho que não é só nos lançou, em todo lugar. Ela atua de uma forma violenta também. Então a polícia aqui é violenta, né? Pega, bate, não quer saber. Primeiro bate, depois quer saber o que acontece com o cara. Já foi parado, não? Já foi parado, não? Já foi parado. Já foi parado. Já foi parado. Já foi bom, não. Só foi que eu me bater. Mas, graças a Deus nos bateram, então tá bom. Ah, tem o preconceito de negro. Uma vez me pegaram e falaram assim, aí, falou aí, negrinho, você é negrinho, tem tatuagem? Nossa, tem muita porrada, né? Então, você vai apanhar mais do que ele aqui. Apesar que ele é de menor, você é de maior, você vai apanhar mais do que você é preto. É, pode crer, tá com o negro. O negro, hoje em dia, é o primeiro suspeito. Não tem como falar, porque eu curto bem à noite, gosto do hip-hop. Então, eu saio à noite, eu sei que, infelizmente, não é. Isso que era o racismo, né? Então, eu nem fiquei juriado com ele, mas não podia fazer nada. É a lei dele, é o truco dele, mas é errado. É o juizinho mesmo. É assim que ela é vida. Ai, não é legal, né? Como é a abordagem da polícia? É a mesma para negros e para brancos? Existe racismo policial? Quem alimenta o racismo da polícia? A sociedade? Ou a polícia alimenta o racismo da sociedade? Jardim São Luís, primeiro batalhão, o terceiro que mais mata em São Paulo. Qual é a abordagem policial para negros e para brancos? É a mesma? A polícia alimenta o racismo da sociedade? Ou a sociedade é que alimenta o racismo da polícia? E quem ganha com todas essas mortes? A indústria de armas? A indústria de fardas? Os cemitérios, as funerárias? Quem ganha com todas essas mortes? Qual é a abordagem? E a relação com a polícia era sempre uma relação de temeridade. Mesmo quem nunca tinha sido abordado. Mesmo mulheres, assim. Sempre a polícia é mais violenta à noite. À noite, realmente, de manhã, tudo bem. Mas à noite eles são violentos. Um senhor de 67 anos, mais ou menos, ele falou que ele foi parado já umas três vezes porque ele estava indo para o trabalho e o que ele disse? Ele disse que a razão disso, pelo que ele viu, eram duas coisas. Uma, pela cor negra dele. E a segunda, por quê? Porque ele estava indo ao trabalho, ele tinha a profissão de soldador e ele estava com a roupa toda suja. Por isso ele foi parado. Qual era a cor? Qual é a sua cor? Eu perguntei se amigos dela tinham sido já mortos pela polícia. Ela falou que sim. Ele falou assim, a sociedade diz que eu sou moreno, mas eu me considero negro. Ele falou que a polícia era super racista, que parava porque existia discriminação. Daí a gente perguntou como era viver na Zona Sul. Ele falou que existiam dois caminhos. O caminho de quem morre aos 20 e de quem passa dos 50. A abordagem é a mesma? Vamos dar início ao nosso leilão de celebridades diretamente aqui do Largo 13. O nosso próximo lance, gente, esse lance é skate. Vocês vão ficar muito felizes. Globo Lans e Gisele Binsen, hein? Ei! Globo Lans e Gisele Binsen. 50 mil na Gisele Binsen. Vamos lá. Alguém tem uma força maior. A Globo Beleza ninguém compra, ninguém faz um lance pela Globo Beleza. Gente, vocês não gostam da cor, não? 55 mil para Gisele Binsen. Nenhum centavo para a Globo Beleza. O real na Globo Beleza. O real para a Globo Beleza. O real para a Globo Beleza e 55 mil cruzeiros para Gisele Binsen. Gente, o Itaíba é racista. Já está mamado. Tome 3. Vendido para o rapaz da banda por 90 mil antes de Gisele Binsen. Agora nós vamos leilar uma escrava africana e a Carla Pérez. Para quem você dá 50 mil? Para quem você dá 5 mil? Carla Pérez, quais são lances? 50, o senhor aqui. Aposta 50 mil na Carla Pérez. Quanto? Duas apostas. Duas e uma. Tem mil. Quanto? Quanto lanche? 50, 50 mil. 150 mil. A negra fricana na Carla Pérez. A negra fricana na Carla Pérez. A negra fricana na negra fricana. 300 mil em quem? Carla Pérez. A negra gosta. 300 mil. Ele mudou de lado. Olha ele está. Ele está querendo comprar a negra fricana. Ele está valorizando a negra fricana. Ele gosta. Ele mudou. Gol e fez. Vendida negra fricana por 300 mil cruzeiros para aquele senhor ali na banca. Qual o valor de um negro, de um índio ou de um branco? Para quem você dá mais? Numa escola no Jardim São Luís. Reprovados. Aprovados. Aprovados. Reprovados. Todo mundo que foge do que, do que o rádio que é colocado, né? Que é um mundo muito duro, dependendo do italiano, né? Bem bonitinho, cabelinho clarinho, que não é a realidade do brasileiro, né? Todo mundo que sai fora disso aí, quanto mais se distancia, mais disciplinado é. Eu acho interessante a gente começar desse quarteirão em volta à escola aqui. E aí depois a gente pega essa avenida a fim de semana aqui, até o cemitério São Luís. E aí depois a gente pega essa avenida a fim de semana. E aí depois a gente pega essa avenida a fim de semana. Só porque eu tava na moto do colega meu, que tava estudando a bíblia com a gente. Sei. Aí me chitaram. Eu tinha procurado serviço o dia inteiro, né? Me chitaram. Meu pé ficou inchado assim. Chegaram com violência. Ficou caramba. Então a partir do momento que eu vi como que os policiais agem, eu passo perto deles, né? Olha, eu não olho, entendeu? Eu não procuro saber nada a respeito deles. Você ora aqui? Ora aqui embaixo. Tá errado, tá tudo errado. Não é pra multado, não. A coisa mais errada é o racismo policial. Ele não pode ver pobre, que é uma pessoa de corpo e ele pra é ladrão. Exatamente. Tá tudo errado. A coisa mais errada é o racismo policial. A função de julgar, nesse instante, é do júri que ali está. Colocar-se em situação suspeita. Atitude suspeita. Atitude suspeita. O que é uma atitude suspeita? Por favor Você é suspeito? Suspeito de quê? Suspeito pra quem? Atitude suspeita Você é suspeito? Suspeito de quê? Suspeito pra quem? Atitude suspeita Atitude suspeita Suspeito? Você é suspeito? De quê? Pra quem? Atitude suspeita. Suspeito pra quem? Suspeito de quê? Suspeito? Atitude suspeita. Se você fizer isso na periferia, lá também vai ter uma intervenção urbana. Porém, a pessoa que vai te abordar pode ser o chefe do tráfico, ou seja, o dono de uma boca. E ele não vai pedir pra você a câmara, ele vai tomar a câmara e vai saber o porquê você tá lá e porquê tá filmando. Porque pra ele, uma câmara pode ser vítima contra ele mesmo. Você não entendeu? Aqui você tá numa área nobre, entendeu? A conduta das pessoas são outras. Só que na periferia, a coisa, infelizmente, é um pouco diferente. É como se fosse terra de ninguém. E o único corpo público aí, lá, é a polícia. E muitas das polícias, por estar num lugar hostil, ela age de uma maneira um pouco mais enérgica. Que cor eu sou? Que cor você me reconhece? Olha, eu te reconheço como parda. Só que, na verdade, essa cor não existe. Ou é branco, ou é cor branca, ou é cor preta. No caso, etnia, né, afrodescendente. O que o senhor acha daquele cartaz lá? Ratinho de policial. Quem policiai a polícia. Eu não tenho nada a dizer sobre aquilo lá. O senhor é descendente de negro. Mas o senhor não é negro. Não? Eu acho que não. Não sei. Não sei qual que é a sua descendência, né? Pra mim, ele tá mais pra mulato do que pra negro, né? Aham. E o senhor? O que que tem? Que cor é o senhor? Eu? Eu sou pardo ou branco. Não tem um padrão ainda pra definir, dá pra isso aí, né? Abrão, 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 dá um depoimento. A revolução será televisionada, Abrão? Beleza, prova.